O projeto de ampliação do Aeroporto Municipal Juvenal Cardoso prevê diversas intervenções. Uma delas é o aterramento de 300 metros, 150 metros em cada extremidade. Será necessário mover 400 mil metros cúbicos de terra. Nós já tivemos um desafio gigantesco na primeira fase, que foi o movimento de terra. Então agora esse desafio é dobrado, porque é o dobro do volume que tem que ser movimentado. Nós estamos até estudando aí uma possibilidade de fazer, mesmo que parcialmente, uma estrutura de concreto para chegar com uma laje no nível da pista. Então isso daria aí uma celeridade muito grande ao projeto. No cronograma encurtaria bastante. Mas isso cabe estudos, nós estamos aí em conversa com os engenheiros da Infraero, para ver da viabilidade junto à ANAC. Tecnicamente, vamos dizer assim, em termos de engenharia, é possível fazer. Agora nós só queremos saber se a ANAC aceitaria. Outras ações necessárias. Construção da nova cerca ao redor da área, adequação das ruas na lateral do aeroporto e a construção do novo terminal de passageiros neste local, no final da pista do lado esquerdo. Fotos do projeto mostram como vai ficar. O novo espaço vai ter 5.400 metros quadrados de área construída, com espaços necessários para quatro companhias aéreas e pátio para quatro aeronaves. Todas essas obras devem custar aos cofres públicos em torno de 50 milhões de reais. Dinheiro do município, do estado, porque o governador Ratinho Júnior, quando esteve em Pato Branco, numa das vezes, disse que vai apoiar. E também cerca de 10 milhões de reais do governo federal, através do deputado Jacobo. Esses investimentos vão proporcionar que o aeroporto de Pato Branco receba aeronaves maiores. Nós vamos preparar o nosso aeroporto para receber aviões a jato. É o E-195 da Embraer, que é usado pela Azul, e o Boeing 737, que é da Gol. A Gol é que utiliza esses aviões. Como nós tivemos uma conversa há um ano, um pouco atrás, com a Gol, eles se propuseram, eles falaram que querem voar em Pato Branco, mas como são jatos, eles não têm o ATR, a Gol não tem o ATR que a Azul tem, eles não podem voar aqui agora. Mas nos disseram que quando nós preparássemos o nosso aeroporto, eles teriam o maior interesse em voar em Pato Branco. Recentemente, estiveram em Pato Branco técnicos da Infraero para fazer vistorias para avaliar a liberação de 10 milhões de reais. Como o município tem estudos topográficos adiantados, facilitou o trabalho deles. Devemos receber nos próximos dias uma avaliação para validar o recurso esse que o prefeito Zuc conseguiu junto ao deputado Jacobo.